Olá, sou Maria Cristina Zambon, coordenadora do curso de administração da Faculdade SESUSC. Somos os pioneiros no novo Centro de Gestão, Inovação e Empreendedorismo de Florianópolis, bem no centro da cidade. Nosso curso é um dos melhores no país, com professores que são referências no mercado e que juntamente aos nossos laboratórios de inovação, trarão possibilidade de você ir muito além e ser protagonista nos seus sonhos. Tudo isso juntamente com as disciplinas profissionalizantes desde a primeira fase, conectando você com a realidade de mercado de trabalho. Para saber mais sobre os diferenciais do nosso curso, conheça o Universo SESUSC e faça acontecer com a gente.